E se liga só, filho, que a gente tá arrumando Pega, hein Aí você vai tomando, tá? Se liga que a gente tá arrumando Aqui a gente vai plugar tudo bonitinho Pra arrumar as coisas do banco Primeiro a gente tá fazendo isso aqui, ó Família, fala pra vocês, mano Ninguém dava nada pra essa caixinha aqui E por que ela tem? Mas vocês vai ver ela tocando É que não vai dar pra ter noção, né, mano? Mais ou menos Mas e aí, pai? O bagulho toca ou não toca? Toca É pesado, hein, filho? Você é doido Já vai arrumando aqui Que vocês vão acompanhando daquele jeitão Tá dando trampo pro caralho Pra eu colocar esse bagulho aqui, mano Você é doido, filho Aqui tem uns fiareadas Que não vai arrumar tudo Tá dando trampo, mano Tá foda O Wesley já encostou Já viu o bagulho tocando Vou fazer a reação, família Dos meus amigos Da minha família Vendo o bagulho tocando Celtinha tá aí Sujo Tempão tá como Miado Pra lavar também Aí, ó Suspensão não tá funcionando Quem que soltou ali Liguei pro Lolo desesperado Falei, mano Me ajuda aí Me salva aí Mas tá foda O cara vem Ajuda a gente Você fica no celular, mano Eu coloquei tudo sozinho aqui O cara fica só no celular, mano Puta merda Mas vai ficar da hora, filho Aí depois, família Meta a madeirinha ali Já era Fechou Passar no centro Daquele jeitão Tomando Bicho Já tá procurado Já Os caras vão pegar Pegar ele No gulzão Mas vai arrumar aqui certinho Já vai mostrando pra vocês Daquele jeitão Vem acompanhando Que aqui nesse vídeo aqui Se funcionar tudo aqui Se a gente conseguir terminar Hoje, né, mano Tá chovendo Tá tentando acelerar Aqui, ó Tá tudo pingando Se Nós conseguir terminar Aqui hoje Que tá foda Eu preciso terminar Esse carro hoje Sem falta Consegui terminar aqui Botar pra funcionar A gente funcionou ele ontem Só com a caixa fora Se a gente funcionar aqui Agora A gente vai mostrar pra vocês Aí Uma palinha dele tocando Fechou? Vem acompanhando Tamo junto Se liga só O que que vai cortar aí, Loli? Cadê o Bicho Só pra mim, mano? Ô, louco Eu tô de Bicho aí É o pagamento Quem tá comendo tudo? Eu nem comi nenhum ainda É o pagamento do trampo Quem quiser fazer trampo de som Você como é que tem Que procurar o que lá? Loli e som? O Loli e som Tem que dar bicho Senão não vai não, né, Loli? Não, não vai E família Vou falar pra vocês aqui, hein Posso soltar aqui, Loli? Quem? Aquele negócio lá Que você tá querendo fazer no carro lá Que negócio? Um marketing pesado Que marketing? Eu faço marketing aqui Amanhã esse carro já vai embora E aí, Alan Você acha que eu solto aqui ou não? Mano, Alan é muito chorão Alan é muito chorão Não quer comprar não? Pode falar aqui Quanto você quer? Tudo? Mostrar Tem vídeo no canal, né? Fala pra chamar eu lá Vai mesmo? Família Seguinte, família Tá aqui fora Vou mostrar pra vocês agora Se liga só Brabo, filho É brabo Tem vídeo dele no canal As pessoas que querem ver também Tá vendendo, tá? Não vou falar valores aqui Vou deixar aqui, família O face dele Na descrição Entre em contato, mano O carro é zero Zero Foda O carro é foda demais E muito lindo, né, mano? Puta, mano Você é louco Top demais Tem som pra caramba Interiorzinho claro, ó Top, top, top O carrinho Pra você que quer, filho Pra você que quer, filho Valguer é brabo, hein? Tem vídeo dele no canal Vê lá no canal Fala tudo sobre ele Vou deixar na descrição Também o vídeo dele No canal aqui O link tá na descrição Do vídeo dele, quer dizer E vou deixar também O contato do Loli Pra você que quer pegar o golzão Tem interesse? Já vai carimbado, filho E é brabo demais Esse gol, né, mano? Você é louco? O Alan vai dar infarto Agora aqui O que você acha? Nossa Senhora Quebra o portão O que você acha? Vai fartar, filho Você é doido Terminar a montagenzinha aqui Fica só enrolando E comendo O cara só come E mexe no celular Cara, já acabou Com os bichos tudo, Loli Você é doido Vai ter Lolição Vamos montar uma loja, viado Lolição? O que você acha? Celo, que esses caras é foda Aí, família O que vocês acharam? Deixa na descrição, hein Deixa nos comentários Quer dizer descrição, ó Tanto que eu falei Descrição ali Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Da nova montagem Se eu já era pronta Banquinho fechadinho Pá Qual que vai ser? Exato Malado Ficou malado, não é? Céu tinha, filho Chama Aí o cara vai E traz pra mim o terminal Que eu tava conseguindo Sair com a suspensão Quanto que é esse terminal aqui, Loli? Quatro reais Porque eu falei Que eu dava o dinheiro pra ele Quanto que é esse terminal aqui Cada um, Loli? Quatro reais Quatro O cara trouxe um monte Quatro Imagina Eu vou deixar o dinheiro inteiro aqui Até tirando mesmo Cê é doido Tá saindo, família Tá saindo Bora, bora Daquele jeito Ô, Popô Popô Vem pagar uma, Popô Caloteiro O cara tá com a boca seca aqui Não tá não, velho Nossa Ao fazer sabadão Tá chovendo já Vou meter marcha aqui Aí os cara fala Ah, tá fazendo em casa É gambiarra Não, o bagulho é Prontinho, filho Montar o som Não é, monta Cê é doido Ó, o bagulho é bonitinho Agora só eu dar aqui Também, pá Achei que nós desmontamos O carro inteiro Família, acompanha lá no Instagram Arroba Low Words Seguinte, mano Esse dia eu postei no Instagram Ela tá mandando com essa caixa Aqui no banco Tanto é saudade Que eu tava de escutar um som, velho Nossa, mano Agora Relaxa O Leodão tá chegando O outro ali tá soprando Ele queimou a mão inteira No ferro de sol Falei pra ele montar Algum bagulho pra ele, mano Ele é Caprichosão O pá, né, negócio Tá montando Montando o que? Queimou a mão Queimou Os caras é bestas, né, mano Nossa E olha esse bagulho Tocar logo, mano Montadinho, filho Pega Vai tomando Família Que trampo, mano Isso é doido Já choveu Eu senti calor Que tá foda Vamos fazer o teste Ver se a suspensa Vai funcionar aqui Com o compressor Deixa eu só ligar aqui A semana que eu desse carro Puta, filé, hein, viado Só o daí, viado Pensa lá Nossa Graças a Deus, mano Daqui a pouco nós vamos arrumar aqui Deixar tudo bonitinho aqui, mano Tá foda Tá Põe só com o isolante aqui Pra esconder bem, mano Só por cima, sabe Já tá suave, já Cê é louco Ai Bagulho é louco, filho Cala, cê não Mas tá bom, bagulho O importante é eu só tocar E fico na tensão De ré Chama, filho Igual o Pedrinho fala A cor e cacete É que é cheio Se liga, filho Ficou pronto Pega a montagenzinha Falta só limpar agora E finalizar os acertinhos Certo, duro Agora vê esse bagulho tocando Pra vocês verem Se liga Tá tocando muito ou não? O grave do meu som Vai fazer o seu tomba Vai fazer o seu tomba A cor e cacetezinha aqui Filé demais, mano Eu tinha vontade De colocar assim Em cima da caixa Tá ligado Cê é louco Brabo demais Cê é doido, né Lembra que a caixa Era aqui As pessoas aqui Eu queria fazer assim Antes Montar um som E jogar as pessoas em cima Pra ficar chave, filho E tá aí, filho Exada demais, mano Só agradeço mesmo Primeiramente a Deus E a todos que tá com nós Exada O que você achou, Guida Montar aí Graba Tá bom Tchau